Hum, não é a primeira vez que você vê esse tipo de vídeo aqui no bloco social. Cantoras, lésbicas, bissexuais ou algo mais. Mas parece que tem ficado popular em toda a música brasileira. Confira então 30 cantoras coloridas da MPB. Mas curte, comenta, compartilha um vídeo bem atualizado pra você. Oi gente, primeiro deixa eu dar uma dica pra você que quer ganhar dinheiro. Gente, olha só, dá uma olhadinha. Tem pessoas ganhando muito, mas muito dinheiro só pra seguir alguém no Instagram. Você já viu isso? Quer saber essa dica? Então confere aí. Oi gente, aqui é a Maria. Eu tô passando só pra agradecer ao Kevin por ter me indicado a ferramenta Lucrar com Ita. Eu quero mostrar pra vocês o meu resultado aqui de mais de 4 mil reais. Que eu só consegui usando essa ferramenta. Que basicamente é uma ferramenta que ajuda a gente a ganhar dinheiro seguindo pessoas. E eu ganho dinheiro por cada pessoa que eu sigo no Instagram. É muito simples, gente. Eu nem tenho celular muito bom de última geração. Eu trabalho ao longo do dia. Então o Donato Channel hoje eu separo um tempo pra poder seguir pessoas no Instagram. E aí eu consigo estar ganhando uma renda de 100 a 100 reais por dia. Então funciona mesmo, de verdade. Muito obrigada, Kevin. É isso mesmo. Existe uma ferramenta que irá te pagar todos os dias somente pra seguir pessoas no Instagram. E você não precisa vender nada. Somente ativar o seu celular e abrir a descrição aqui no link desse vídeo. E vai ter uma aula pra você aprender tudo. De 100 a 200 reais por dia. Então você que tá parado, você que quer outras dicas, primeiro link na descrição aqui no seu bloco social. Mas vamos começar o vídeo? Vamos lá. 30 cantoras coloridas da música popular brasileira. A gente começa por ela. Uma das maiores vozes da nossa música. Maria Bethânia, que já namorou Fábio Júnior. Pois é. Mas ela agora tá namorando uma mulher, segundo o Léo Dias. E tá muito feliz. Continua cantando muito. Quem também é nossa rainha, por que não? É Simone Bittencourt, aquela de várias músicas dos anos 80, 90, 70. E até hoje, continua super jovem e cantando muito. Que música da Simone marcou sua vida? Sandra de Sarr foi uma das maiores cantoras do Brasil, principalmente nos anos 80 e 90. Bye Bye Tristeza, entre várias outras músicas. Ela foi casada com um homem, tem filho, mas hoje tá casada com uma mulher e super feliz. A nossa lista segue e a gente chega às Zizi Posse. Linda voz. Quantas músicas de Zizi Posse. Cantou e encantou. A mãe da Luísa Posse já namorou uma mulher. A cantora Ângela Rorô. Você sabia? Tem vídeo aqui no canal contando. Pois é, essa daí é a Ângela Rorô. Uma voz, bom, uma voz maravilhosa que encantou a MPB desde os anos 1970 e continua encantando. Ela hoje tá namorando, tá super feliz e continua cantando muito. A Adriana Calcanhoto é quem tá namorando muito bem. A atriz global vai ter proeza. E elas continuam super felizes. Parece que o namoro vai render muito. Você sabia? Não sabia? Vamos lá. A gente chega a Aline Whirley. Ela que é casada com um ator, tem filho. Declarou, sim, sou bissexual. Já namorei meninas. E continua cantando. Ela que participou do The Masked Singer Brasil nessa última temporada. A gente chega a Anitta. Anitta, uma das maiores cantoras famosas do Brasil no mundo inteiro. É indiscutível. Anitta diz pra todo mundo que pode namorar meninos e meninas e que a fila dela segue feliz, com tatuagem ou sem. Karol Biazin é uma das cantoras mais projetadas hoje. Nessa nova MPB tem uma legião de fãs por todo o país. E a Karol avisa que pode namorar meninos ou meninas e que ela não quer nada de rótulo. Vamos lá que a gente chega pra uma homenagem. Kassia Heller, uma das maiores vozes do rock brasileiro. Até hoje, com certeza, eu, você e escutamos Palavras do Segundo Sol. E ela era casada com mulher e tinha. Deixou um filho aqui conosco. Fafi Siqueira, como é adiante, a atriz cantora demorou, mas, enfim, ela saiu do armário. Agora, no início dos anos 2020. Pois é, ela tá namorando uma mulher e tá super feliz. Segundo ela, cada dia mais feliz. Gal Costa não fala sobre o assunto, mas muita gente diz que ela foi namorada da atriz global Lúcia Veríssimo lá nos anos 1980. Até hoje, elas têm uma grande amizade e a Gal Costa, hoje, adotou um filho e tá muito feliz. Se você tá antenado na música popular brasileira, com certeza, você já conhece Gloria Groove. Uma das cantoras mais estouradas dos últimos tempos. São tantos hits que dava pra fazer um vídeo só sobre ela. Bom, como esquecê-la? Isabela Taviani marcou a música brasileira com Diga Sim Pra Mim. Pois é, ela casou com uma mulher, teve filhos e continua com uma família linda, além, claro, das suas músicas e da sua voz impecável. Tem também nessa lista Joana, que muita gente não sabia, mas que ela namorou por muito tempo sua ex-empresária e teve outras namoradas. Mas continua cantando muito bem uma das melhores vozes de todas as Américas. Tem também J.A., ex-cantor gospel, que agora se assumiu mulher trans e tá cantando música pop. Em breve, a gente vai fazer um vídeo especial aqui sobre o J.A. no bloco social. E aí, gostou dessa novidade? Vamos que a lista segue e a gente chega a ela. Atriz, cantora, ex-Rouge, Karen Rios, que assumiu nos últimos tempos que é bissexual, pode namorar meninos e pode namorar meninas. Quando ela assumiu, ela tava em Carinha de Anjo, novela reprisada do SBT algumas vezes. Lá, o Ana Prado, bom, quebrou uma verdadeira fronteira na música sertaneja, ao se assumir lésbica, bissexual, continua fazendo muito show e muita gente não acreditava nisso na música sertaneja. Leila Pinheiro é uma das maiores vozes da história da MPB e até hoje muita gente a pega de surpresa quando ela aparece em listas de cantoras coloridas ou bissexuais. Sua música continua fantástica. Lucy Alves foi talvez uma das últimas novidades dessa lista. Atriz, cantora, forrozeira, canta MPB, tá namorando uma produtora musical do Rio de Janeiro e muita gente ficou feliz com essa saída do armário. Tem também a MC Mirella, que de vez em quando aparece namorando meninos, de vez em quando meninas, até a Kéfera Bushman já deu uns beijinhos nela e muita gente do funk, da música pop, adora essa cantora. Vamos que nossa lista segue e a gente chega a um grande símbolo da música brasileira nos anos 1980. Marina Lima. Como esquecer seus hits do verão dos anos 80, que embalaram principalmente os cariocas? Ela é um símbolo dos anos 80, com certeza casada com mulher. Martinalha também demorou a assumir sua relação com mulher e somente durante a pandemia ela resolveu postar fotos. A gente até contou aqui no blog social com a sua atual namorada. Felicidades para o casal. Vamos que a gente chega a Maria Gadu, que a fila andou, andou, andou. Ela que é considerada a princesinha da MBB com músicas maravilhosas, sempre namorou meninas, mas não gosta de falar muito sobre o assunto, já que ela diz que ninguém pergunta quem são os namorados das hétero. Tati Zaki é uma cantora pop de funk cheia de muitos fãs pelo Brasil e ela fez questão de se assumir bissexual. Ela pode aparecer com meninos nas redes sociais ou com meninas, o que é importante para ela é ser feliz. A mesma coisa acontece com a MC Pocah, que teve no BBB 21 e o Brasil conheceu melhor. Pois é, ela também namora meninos, mas diz que se um dia acontecer alguma coisa com meninas, todo mundo já está sabendo que o negócio é ser feliz. Patrícia Max, lá do Trem de Alegria, sucesso dos anos 80 e 90, surpreendeu muita gente ao se anunciar lésbica. Ela mora com uma mulher já há algum tempo e se considera um casal muito feliz na música popular brasileira. Zélia Duncan nunca escondeu de ninguém. Ela já namorou várias famosas e continua cantando e encantando muito com sua música. A gente, claro, deseja muito, mas muito sucesso para ela. Então, a gente chega a Paula Matos, cantora sertaneja, compositora, amigos como Gustavo Lima, Anitta, muita gente já sabia que ela era casada com sua empresária. Somente agora ela resolveu assumir que está casada há cerca de nove anos. E aí, gostou da lista? Que cantora ficou faltando nesse vídeo? Quer mandar uma sugestão, que tipo de vídeo a gente pode postar aqui no bloco social? Então, manda sua sugestão aqui na descrição ou em outras redes sociais do bloco social. Tchau, tchau!